Música Eu vou comprar churros das meninas Dá pra comprar até umas sementes pra nós levar pro braço, tá ligado? Comprar o que? Só que todas as vezes que eu levei nenhuma cresceu Eles falam que é muito calor Tá lá esse peró Tá lá na casa do Andrinho Tá lá Parado do mato agora Olha a perna Quem não deve beija Quem não deve beija Quem não deve beija Quem não deve beija Essa aqui é a coroa Da rainha Da rainha Da rainha da pesquisa Ui Nossa Esse é o Klein Simpila Meu Deus Tu tá louca Eu acho que eu não peguei Não tem um Não compra um só Melhor ainda né Paciência Porca putana Porca putana Já pagou Caralho preto É bom é Que porra Que porra feia É velha Porra de velho Ele quer rodeia Você que 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 é cara O cachorro Nossa caga nele que não vai dar Eu falei que eu vou comprar a meiazinha, eu vou comer com o Elton Tem ali pra mim, tem 5 dentro Tem com o tabaco, tem aí Faz um beijo agora Caralho Tem que ir até fazer, só tem que ficar pelo menos 5 minutos Tem que deixar a câmera bem paradinha Tá um de Nutella Nossa, meu dedo Nossa, a gente não tá com fome Não é, ali só tinha 3 A gulose é aqui, ó Tá aqui a rainha da guloseima, olha ali Tarada Pega mais um aí É O que que isso é? É um chocolate branco Tá, vamos lá, vamos ir andando Tchau, tchau Tchau, tchau